Você gostaria de aprender como enlouquecer uma mulher na cama? Então assiste até o final do vídeo, que eu vou te contar tudo. Tenho três dicas pra vocês. Antes de começar esse vídeo, vou deixar aqui pra você o meu Instagram, aqui embaixo. E se inscreve no canal pra continuar recebendo essas dicas pra mandar super bem na cama e conquistar a mulher que você deseja. A primeira técnica que eu vou te ensinar é o house plate. Vai no supermercado, compra aquele house preto. Além do aroma muito gostoso, ele é super refrescante. Então na hora que você for chupar a mulher, coloca o house ali dentro e vai. Você não tá entendendo o que é isso. Você já experimentou, depois de chupar um house preto, tomar água gelada? É exatamente essa a sensação que ela vai ter. Então assim, tá chupando ela? Deixa o house ali dentro, que a sensação é de enlouquecer. A segunda dica, meu amigo, você vai no sex shop, compra um vibrador desses pequenininhos. Enquanto você estiver metendo na mulher, você vai colocar o vibrador. Sabe onde é o clítoris? Se não souber, procura no Google aí, meu amigo. Você vai deixar esse vibrador parado ali no clítoris dela. Isso vai enlouquecer com certeza. Uma coisa que você não deve fazer, é quando ela estiver de 4, você colocar a mão por baixo e tentar estimular o clítoris com o dedo, porque nenhum homem consegue se equilibrar colocando a mão por baixo ali, enquanto ela tá de 4. Se você quer estimular ela com o dedo, coloque ela na parede, ereta, e aí sim você vai conseguir. Outra dica valiosa é você usar a boca não só pra aquele momento ali que você tá chupando a mulher, mas usar a boca no corpo inteiro. Vai ali em pontos estratégicos como a orelha, a nuca, vai passando a língua nas pernas, na bunda, bem devagar, bem suave, na barriga, vai subindo, subindo. Use em todas as partes estratégicas. Nós, mulheres, somos muito sensitivas, vocês são visuais. Então, toque pra gente é muito importante. Outra dica é você utilizar uma pena, vendo os olhos dela e vai passando ali por todo o corpo delicadamente. Você não tá entendendo? Realmente é um treino maravilhoso. Então, se você quer aprender a fazer uma mulher gozar rápido, clica nesse link que vai aparecer aqui na tela agora, ou se inscreve aqui embaixo nesse link na descrição. Tchau, tchau.